E vinte e quatro, a gente continua falando sobre o primeiro turno das eleições, conversa agora com a Renata Lopretti, comentarista de política. Oi Renata, boa tarde. Oi Carolina, boa tarde a você e a todos. Renata, vamos começar falando sobre o resultado em São Paulo, a gente pode dizer que foi uma surpresa essa vitória do PSDB já no primeiro turno? Olha, Carolina, ela foi uma surpresa, digamos assim, na longa jornada, quando a gente observa desde o começo, porque até perto da chegada do primeiro turno, embora o João Dória desfrutasse de uma liderança folgada, também havia uma massa de votos nos adversários que tornava mais provável um segundo turno e muita gente trabalhava com essa possibilidade, até porque desde que foi instituído o segundo turno para eleições, sempre houve segundo turno na cidade de São Paulo. É uma cidade muito grande, com marcas, disputas políticas muito acirradas, então isso nunca tinha acontecido. Agora, na véspera da eleição, especialmente o número do Datafolha, dava o João Dória com um patamar de votos válidos, 44% a última pesquisa do Datafolha, que colocou essa possibilidade no radar, porque um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um para liquidar a fatura no primeiro turno. Essa possibilidade entrou no radar, ao longo do dia de ontem, a gente viu ali o que foi acontecendo. Na boca diurna do Ibope, o João Dória batia na trave, mas à noite o Datafolha indicou que na projeção dele, Datafolha, ele liquidava no primeiro turno e acabou tendo um pouco mais de 53% dos válidos. Então, sim, foi uma surpresa, mas uma surpresa se você considerar o histórico da cidade. Estava no radar, assim, Carolina. E é uma viagem, uma vitória que tem ali uma série de leituras, né? Porque ela representa uma derrota muito grande para o PT, numa cidade, no maior colégio eleitoral e numa cidade importante para o partido, que veio a se somar a outras derrotas no interior de São Paulo e nacionalmente. Ela é uma vitória de João Dória que representa não só um ponto, enfim, uma cruzinha ali muito positiva para o PSDB, mas individualmente para o governador Geraldo Alckmin, que bancou a candidatura do João Dória, a revelia de várias das outras lideranças tucanas. Então, tem todo esse significado aí. Tem um significado de uma certa reconfiguração do desenho do voto da cidade de São Paulo. Dá para a gente discorrer horas só sobre a cidade de São Paulo, mas eu sei que você quer mais, Carolina. Pois é, eu queria tentar refletir um pouco do que sai dessa eleição para 2018. Teve essa vitória do PSDB e individualmente do governador Geraldo Alckmin. O PT como partido que mais perdeu prefeituras. Hoje, no Rio de Janeiro, uma derrota do PMDB, que já ocupava prefeitura e governo do Estado. O que sai dessa eleição para 2018, Renata? Vamos falar então um pouquinho localizado do Rio de Janeiro, até porque eu estou aqui ainda. O Rio, de fato, é o que você disse. Individualmente, do ponto de vista local, é uma derrota muito grande do grupo do PMDB, que comanda o Estado e a cidade já há um bom tempo. Uma derrota muito maiúscula mesmo, até quando você observa a atitude inicial dos dois classificados para o segundo turno, o Marcelo Crivella do PRB e o Marcelo Freixo do PSOL. Se você pegar as entrevistas deles ontem, é evidente que eles estão interessados no espólio do eleitorado que votou no candidato do PMDB, mas eles são muito explícitos em dizer que não querem o apoio do partido. Isso é um sintoma muito flagrante do desgaste e do fato de que a população votou, entre outras coisas, para rejeitar o grupo que está no poder no Estado e na cidade. Isso é uma coisa importante. Quando a gente parte para 2018 em geral, como você pediu, Carolina, eu acho que todo mundo precisa tomar um pouquinho de suco de maracujá. Você acalmar um pouco. Isso, exatamente. A eleição municipal, sem dúvida, ela é um termômetro, ela projeta tendências do eleitorado. Todo mundo gosta de lembrar que a vitória da Marta Suplicy em São Paulo no ano 2000, acompanhada de uma série de outras vitórias importantes do PT Brasil afora, ajudou a pavimentar a vitória de Lula para a presidência em 2002. Mas é importante a gente lembrar que não tem, assim, uma relação tão direta de causa e efeito, em primeiro lugar. É natural que a gente faça, como depois de todas as batalhas, uma conta de vitoriosos e de derrotados, mas a gente precisa lembrar também, Carolina, que tem muito tempo, perdão, daqui até 2018. Então, o governador Geraldo Alckmin se fortalece na disputa interna do PSDB? Sim, ele se fortalece, mas a gente também não pode deixar de lado outras possibilidades. Vamos enumerar algumas, por exemplo. Que a disputa interna do PSDB fique, de alguma maneira, travada para ele e que ele vá buscar uma candidatura presidencial por outro partido. O PSDB, mais notadamente, que é o partido do vice dele, Márcio França, que também teve vitórias expressivas em municípios do estado de São Paulo e que, hoje em dia, no estado, é uma espécie de linha auxiliar de Geraldo Alckmin. Então, ele se fortalece? Sim, se fortalece. Mas a gente não sabe exatamente para quê. E a gente também deve ter em mente que os vitoriosos de agora, Carolina, vão virar alvo. Você pode esperar que Geraldo Alckmin vai entrar mais no radar dos adversários e vai sofrer mais ataques especulativos em razão dessa vitória do 2 de outubro. E isso vale para todo mundo, Carolina, porque tem muitos imponderáveis na equação. É importante a gente lembrar que tem a Operação Lava Jato na rua, que ela ainda vai se desdobrar em muitas etapas, que as grandes delações que estão por vir, notadamente a da construtora Odebrecht, vão incomodar políticos que ainda não foram incomodados pela Lava Jato. Então, nesse sentido, vale sim a gente extrair uma lista de vitoriosos e derrotados, vale sim a gente projetar algumas tendências como de uma maior fragmentação partidária, a gente prestar atenção no elevado patamar de abstenção e de votos brancos e nulos em capitais importantes do país. Tudo isso embute recados. Mas tomando cuidado de não dizer, olha, esse resultado de ontem, basta a gente transportar para 2018 que a gente vai ter o resultado da eleição presidencial, porque a conta não é simples assim, Carolina. Tá certo. Renata, obrigada pela participação. Boa tarde para você. Eu é que te agradeço. Abração. Outro para você, Renata Lopretti, comentarista de política. Agora o Repórter CBN, 1h32.